Os fatos relatados aqui nos transportam para um tempo onde este grande ícone mundial mostrava para nós brasileiros o quanto somos capazes, inventivos, inovadores e empreendedores. Um tempo em que o Brasil começava a mostrar para todos que éramos capazes de ocupar uma posição mundial relevante, tanto tecnologicamente quanto economicamente. Mas será que conseguimos atingir a posição de destaque mundial que realmente merecíamos? Bom, acho que éramos capazes de realizar conquistas muito maiores. Mas o que faltou? A resposta para isso é muito fácil e já nos era mostrada pelas conquistas deste que é um dentre os grandes gênios que esse país já teve e ainda os tem, Alberto Santos Dumont. Dumont, com certeza, não teria realizado os feitos extraordinários que o mundo conheceu se não tivesse adquirido o conhecimento tecnológico necessário. Ele foi estudar com os melhores professores de sua época, quando partiu para viver em Paris. Ele conseguiu juntar suas características inventivas com o mais alto nível de conhecimento técnico e científico existentes na época. Portanto, essa é a resposta. O conhecimento e a formação educacional de qualidade são os motores do desenvolvimento de um país. Mas por agora, vamos voltar ao passado, para os primeiros voos. Santos Dumont era uma das maiores celebridades mundiais de seu tempo. Um sonhador que, com a sua engenhosidade e perseverança, conseguiu transformar e deixar seu nome marcado para a história da humanidade. Seus primeiros grandes feitos começaram no final de 1898, com os balões, que logo se transformaram em dirigíveis ao adicionar um motor de combustão. Ele nomeava cada novo balão, ou dirigível, como número 1, número 2, número 3 e assim por diante. No dia 24 de março de 1900, o prêmio Deutsche foi instituído. Ele pagava uma quantia de 100 mil francos ao primeiro aeronauta que, partindo de St. Cloud, contornasse a Torre Eiffel e voltasse ao ponto de partida em um tempo máximo de 30 minutos. Santos Dumont quase conseguiu o prêmio com o seu número 5, que lhe deu bastante fama internacional. Ele veio a conquistar o prêmio Deutsche com o seu número 6, em 19 de outubro de 1901. Neste momento, ficou conhecido como o maior aeronauta do mundo e o inventor do dirigível. Aqui estão algumas palavras de Santos Dumont, abre aspas. Depois do meu número 6, construí vários outros balões, que não me renderam os resultados desejados. Há um ditado que ensina, o gênio é uma grande paciência. Sem pretender ser gênio, teimei em ser um grande paciente. As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso, em que não deve haver lugar para o esmorecimento. Fecha aspas. Esta é a perseverança que os grandes vencedores devem ter. Após suas conquistas marcantes com os balões, ao provar a sua dirigibilidade, Santos Dumont partiu para novos desafios. Ele usou toda a sua energia criativa para realizar o maior de todos os desafios existentes daquela época e deixar marcado na história um dos maiores feitos da humanidade. Desenvolver e voar uma aeronave mais pesada que o ar. O avião. O 14 bis era um aeroplano unido ao seu balão número 14, ou seja, 14 outra vez, devido à reutilização do balão. O aerostato gerava muito arrasto. Foi então que Santos Dumont retirou o balão e aumentou a potência do motor. O biplano recebeu da imprensa o nome de o azor de proie, ou ave de rapina. O 14 bis era um avião que voa no sistema canard, na tradução do francês pato, onde a direção é dada pela cabeça. Com ele, obteve um salto de 8 metros em 13 de setembro de 1906. Ele fez algumas modificações importantes na aeronave, e em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, o Azeau de Proie, número 2, decolou usando seus próprios meios para percorrer 60 metros em 7 segundos, perante mais de mil espectadores. A multidão eufórica correu ao encontro de Santos Dumont. Os juízes o declararam ganhador do prêmio Arch Deacon. Mais do dobro da distância estabelecida fora coberta. O avião tripulado havia se levado no espaço e se sustentado em pleno ar, sem o aproveitamento de ventos contrários, sem a utilização de rampas, catapultas, declives ou outros artifícios. O voo havia se dado unicamente pelos próprios meios do aparelho, o que constituía uma façanha inédita. Nessas condições, o primeiro voo de um avião havia se concretizado. Mas faltava a conquista do prêmio do Aeroclube da França, que estabelecia 100 metros como desafio. Mais uma vez, em Bagatelle, em 12 de novembro de 1906, com uma versão melhorada, o Oiseau de Proie número 3, partiu para voar 220 metros e conquistar o prêmio. Decolou e pousou, na presença de jornalistas e de um órgão oficial, a FAE, Federação Aeronáutica Internacional. O incansável e brilhante inventor se tornou o homem mais célebre de seu tempo. O que mais ele poderia conquistar? E olha que nós estamos falando de um tempo de Albert Einstein, Nikola Tesla, entre outros. Foi então que em 1907, ele criou uma obra-prima da aviação, o Demoselle. O Demoselle é o avião como a gente conhece até hoje. Ele foi o grande impulsionador do desenvolvimento da aeronáutica. Mas esta é uma outra história. Finalize essa aula com uma frase do Universo Exato. Abre aspas. Os ídolos não são feitos para serem adorados, mas sim para nos inspirar e nos mostrar que se eles são capazes, nós também somos. Fecha aspas. Os ídolos não são feitos para serem adorados. Obrigado.